Olá pessoal, alto bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Alex e nós vamos fazer uma entrevista hoje e passar tudo sobre a vida financeira do Alex, o score que ele tinha alto, o score dele que jogou ele para ruim, a vida dele de alta renda, que era um cliente alta renda Prime, que hoje se tornou um cliente varejo do Banco do Brasil, Elo. Mas antes de falarmos sobre a vida do Alex, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram, 011 94975 071. Alex, por gentileza, se apresente para o nosso público do canal Alta Renda, tem mais de 25 mil inscritos, mais de um milhão e meio de visualização do nosso canal, Alex. Olá pessoal, como é o meu nome é Alex, sou da Bahia de Vitória da Conquista, do Sudoeste, vim para cá em 2014 e estou aqui. O Alex é um nordestino muito forte, apaixonado pela cidade de onde ele é, para não saber da cidade de onde é, é um nordestino maravilhoso, está aqui em São Paulo lutando para mais um guerreiro aqui, para se reerguer novamente na vida, e nós vamos saber sobre a vida do Alex, um pouquinho da vida financeira dele, do score dele que estava, a que a gente marcou aqui, 895 e caiu 894, vamos saber tudo, fica ligadinho no canal, que a gente vai saber de detalhe por detalhe, está certo? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para o Alex, Alex, hoje você veio para São Paulo, você tinha quantos anos, e quantos anos você veio hoje aqui em São Paulo? Bom, eu vim para São Paulo, eu tinha 37 anos, estou aqui há 2 anos, hoje eu tenho 39 anos, está certo? 39 então, aqui em São Paulo, está certo? Vamos se soltar, pode estar tranquilo, sorrir para o pessoal do canal, vamos se contrair aqui, tá Alex? Ok. Alex, você é nordestino, como você me falou, de qual cidade lá da Bahia? Sou de Vitória da Conquista. Nasceu lá? Da Conquista, está ótimo. Então, o Alex é da Vitória da Conquista, aqui é tudo improvisado, tá bom? Está chegando o garçom, está muito servindo aqui, e se eu preciso falar com vocês, nós estamos com um restaurante fino aqui em São Paulo, Lettrecote de Paris, o restaurante francês, que eu vim trazer o Alex, vim te gravar esse vídeo maravilhoso, né Alex? Alex, conte para nós aqui, então, sobre sua história de alta renda. Você me falou que você era cliente prime, do Bradesco Prime, e depois você me falou que você agora é cliente do varejo do Banco do Brasil, e conte porquê, como que aconteceu isso na sua vida, esse regresso. Então, pessoal, mais uma vez, olá. Eu fui cliente prime do Bradesco há mais de 10 anos, e aí eu tive problema financeiro, e aí ficou uma bola de neve, eu não pude quitar essa dívida, e aí eu procurei o meu gerente, fui mais de 10 vezes, e aí chegamos em um acordo, ou seja, parcelas de 36 vezes, na melhor forma possível. Hoje eu já quitei 10 parcelas, hoje me resta 26 parcelas. Então você tinha o cartão Visa Infinity, e você tinha o Visa Platinum. Então o Alex tinha o cartão Visa Infinity, e o Visa Platinum pelo Bradesco Prime. E aí aconteceu alguma coisa na vida dele, e que ele perdeu esse controle financeiro, e caiu de repente para, nesse bolo de neve aí, que virou essas dívidas que ele está pagando agora, normalmente, com um acordo que fez com o banco. Foi fácil fazer esse acordo com eles, Alex? Olha, foram muitos negócios em assuntos, porque o juro subiu. Juros muito altos. Muito altos. Dia após dia. E aí eu fiquei mais de dois anos. E aí foi negociação. Isso lá, ao longo do dia, isso aí são meses, são propostas, eles fazem propostas. E chegamos, depois de dois anos, chegamos, eu e ele, nós sentamos, e chegamos em uma parcela onde eu poderia quitar essas parcelas. Você se sentiu pressionado com cobranças, 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 Alex? É óbvio, na minha casa chegava, era, era, era mensal, era intimação, era cartas, e mais cartas, mas isso, vocês estão vendo aqui, que o que eu falo nesse vídeo do canal, o Alex, ele, falou, Leandro, quero gravar um vídeo para você, quero contar a minha história. Isso veio dele, não de mim para ele, veio dele para mim, tá certo? Então, vocês percebem aí, que o Alex, ele é um cidadão brasileiro, normal, como todos nós, que é possível, é passível de acontecer, e isso que aconteceu com a vida dele. Por quê? Vocês devem ter visto alguns vídeos meus, que eu falo muito de limite de crédito. Então, é muito perigoso, vocês devem ter visto na entrevista também, que eu fiz com a Drita, do Magra Fit, que eu falei com ela, que limite alto, para certas pessoas, é um perigo. Então, o que aconteceu com a vida do Alex, que eu conversei com ele já nos bastidores aqui, é que o dar limite muito alto, para todo mundo, é um perigo, porque em determinado momento da vida, você vai acabar utilizando esse limite de forma exagerada, e pode acontecer, o que aconteceu com o Alex, de você não conseguir pagar a dívida, e depois você vai culpar o cartão de crédito. Que o cartão foi o vilão, que o cartão foi o culpado. Mas, o que eu prego para vocês, é que vocês tenham o limite adequado ao que você pode pagar. Se você ganha R$ 2.000, não deixe o limite passar de R$ 4.000, se você ganha R$ 5.000, não deixe ele passar de R$ 10.000, não deixe, no máximo, dobrar o valor da sua renda. Mas, triplicar, quadriplicar o limite, é muito perigoso. Tá bom? Então, Alex, continuando a nossa imprevista aqui, está muito legal, estou gostando muito de ouvir a sua história. Aí, eu quero falar com você agora sobre o score. O score de crédito. Nós vimos aqui no Serasa, que você tinha R$ 905, quando você me falou que tinha uma análise boa no Bradesco. E, de repente, o seu score caiu para R$ 1.47. Isso se dá na dívida que você tem hoje com o banco. Mas, eu vi que você vem pagando direitinho. A situação é de subir seu score novamente. No Banco do Brasil, que você hoje, ele acredita no Banco do Brasil, é no débito. Crédito, você não tem mais. E como que você vive em São Paulo hoje? Eu vi essa pergunta para uma outra entrevista que teve para o nosso canal. Como que você sobrevive em São Paulo sem cartão de crédito? É difícil? É difícil. É difícil, mas nada é impossível. Hoje, eu tenho mais controle do que eu ganho. Se eu ganho R$ 2.000, eu tenho que gastar R$ 1.500. Então, voltando lá no passado, eu recebia salário mínimo, seria, o meu salário seria lá há quatro anos atrás, R$ 3.000, eu gastava R$ 5.000. Então, o score ia subindo, o limite ia subindo e eu ia gastando, dá para ver. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. quando você tem um limite alto demais, você tem que ter muito cuidado porque esse limite não é teu. Se você gasta, você vai ter que pagar. Então, é um limite que é um dinheiro que é da empresa, que é da agência, que não é minha. Então, fui me empolgando, empolgando, empolgando e virou essa bola de neve. Mas, eu estou tranquilo. Tranquilo. que você está sobrevivendo em São Paulo nessa situação que nós estamos aqui hoje? Bom, hoje eu carrego, hoje eu tenho um aprendizado, Leandro, quer dizer, errei e não erro mais. Então, é errando o que a gente se aprende. Choperias, e moro aqui na Perdizes, lugar nobre de São Paulo. E hoje eu calculo, se eu ganho seis, eu tenho que gastar R$ 2.000. Então, R$ 4.000 eu guardo. Então, é isso. Olha que legal. um exemplo de vida para nós, aprender com o Alex sobre essa vida financeira dele. Do Alex, meu amigo aí, e o score seu. Então, você acha que agora, você pagando em dia, tudo certinho, as coisas vão subir. Sim, o meu gerente me ligou, pediu que eu fosse, na minha agência, e ele me disse, o Alex, a possibilidade dele ter o cartão dele de volta, se ele pagar direitinho, não ter restrição interna com o banco, ele pagou o valor da dívida, total, o valor principal, ele não ganhou desconto no principal, ele pagou o valor principal, total, e teve desconto no valor dos juros. Então, isso aí, tira o nome dele do CRC, que é do CISBACEN, quando eu finalizo o cadastro, o pagamento. Tá certo? Então, Alex, era isso. Você ajudou bastante aqui hoje o pessoal do canal, a entrevista foi gostosa, gostei muito de ter falado com você aqui no canal, e quer fazer as suas considerações finais para finalizar, que eu quero mandar um abraço para o pessoal ainda. Então, é isso, minha galera contém da Bahia, aqui é um, uma pessoa inteligentíssima, um empresário maravilhoso, onde eu tenho uma amizade, eu ligo, peço dúvida, Leandro, o que eu faço. Então, é isso, segue esse canal, é muito importante, liga, manda torpedo, manda SMS, fica online, e é isso. E, um dia a gente chega lá, tá certo? É isso mesmo. Então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, cartões de crédito, alta renda, tá certo? Alex, vamos mandar um abraço para o pessoal da Bahia, então, que são os seus conterrâneos, são meus amigos inscritos do meu canal, tá certo? Pessoal, um abraço, então, para a cidade, de poções, na Bahia, especialmente, para o nosso amigo, Wellington Pinheiro, Wellington, um abraço, meu amigo, e para o Ney, que é de poções, na Bahia, vitória da conquista. Ok, vitória da conquista, um forte abraço, para, para o empresário, o meu, um grande empresário, Valdinei Araújo, Valdinei Araújo, de vitória da conquista, Vitória da conquista, Candeias, Candeias, Anagé, é na Bahia também? Na Bahia também. Anagé, um abraço para todos vocês de Anagé, Barra, Barra do Xós, Barra do Xós, um abraço, meus amigos, e que é Bahia, Chiquiê da Bahia, olha que legal, e Nova Carnaã da Bahia, eu queria conhecer Nova Carnaã, acho que é maravilhosa a cidade, né? Ok, maravilhosa. Linda, linda, linda. Um abraço também para a terra da carne do sol, Leandro, onde que é? A lenhosa carne do sol do Brasil, onde é? Ibicui. Ibicui. Então, para finalizar, pessoal, esses abraços aqui, especialmente, dum baiano aqui, nordestino ao meu lado, já tivemos um aqui, que é o Edson, o Edson também é nordestino, mandamos um abraço a todos vocês, mais uma vez, um abraço aí para todos vocês. Pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus, e entrem! E aí, E aí,